Salve galera, Fábio Gamer na área aqui, com o Rodrigão, Fernando lá no fundo Não dá nem pra ver, vamos no escuridão da porra aqui, cedão na feira aqui do Grajaú Você que gosta desse conteúdo aí, bora lá, dá um like, ativa o sininho e vamos pra caçada Bora! Bora, bora, bora! Galerinha, chegando aqui na feirinha do Grajaú, vamos ver se a gente caça tudo aqui hoje, hein galera? Bora! Chegando aqui na feirinha aqui do Grajaú, aqui tem uns brinquedinhos Tá quanto os brinquedinhos? 4 por 10 1 só é quanto, Fih? 2 reais 2 reais Obrigado Ainda tá começando ainda, galera Muita coisinha da hora aqui Controle É um consolezinho Controle aí, vou explicar, chefe Opa! Ele tem jogo de mim na hora dele Acho que é 10 jogos de carrinho jogativo Só coloca 4 pilha Lá na sua tela, lá no livro DVD Lá no livro DVD Aí galera, só colocar na TV e brincar A luzinha vai acender, vai aparecer o jogo na tela da hora Muito obrigado Muita coisinha, muito cabo Os carregadorzinho aqui Acho que era de PSP, mas não é Joguinhos de Playstation 1 Aí galera, tem um NBA Tem mais aqui Aqui é só as capas Perguntar pro rapaz quando tá saindo cada jogo São originais Mídia preta Mídia preta Original Vamos ver aqui Brinquedinho galera Uma Pucca É variado De R$1,00, R$4,00 R$4,00 Isso aqui da Pucca é quanto? Vocês aí? R$1,00 É R$1,00 Tem coisa boa Tem uns carrinhos também Bom dia Bom dia Tá bem? Tá quanto DVD? Um é três, dois é cinco E a revistinha? Três 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 Que edição que é essa? Essa aqui é atual E as bonecas? As bonecas tá 15 Já fiz aqui 15? Ah tá Acho que tá cinco Tá com o braço quebrado Certo E o tabuleirozinho? Do Xadrez Xadrez? É 25 Aquele ali é o que? Aquele Essas pecinhas ali É o jogo Ah e jogo também? É Até 15 15 Você sabe o que que é? Que tipo de jogo? Ah tá Eu já sei aqueles de montar Aqueles De encaixar a pecinha Igual do É Daqueles consolezinhos sabe? De mão É isso mesmo É Tetris né? Tetris Ah tá Ah legal Nunca tinha visto assim não Quanto que tá isso daí? 15 15 Tá bom Obrigadão hein Isso aqui o que é um gravador? É Não 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 sei tá Esse aqui é a luz maior Nossa que bonito da Sony É Quanto que é isso aí primo? Acho 70 70 E esse aqui? Isso aí é uma caixinha de É uma caixinha Tá estralando Eu tava usando ela Levo minhas pinhas da Sony Eu tirei E essa caixinha é quanto? 50 conto 50 Vim não Aí galera eu tô Outro somzinho ali Da Sharp Coisa antiga Eu falei pra lá que você ia vir Sabe? As atividades top É Coisa boa Morou Eu tinha vários dele Muito top Falei dois fetes aqui pra levantar negociando 50 Será que vale? Será que tá bom? Você viu o que atrás dele está? Tá sem a tampa Tá sem a tampa né Chegou a ligar pra fazer teste ou não? Nada Não fez nada né? Tá no escuro No escuro né 50 galera Vamos ver se ele vai negociar Galerinha Joguinhos aí de PS3 e Xbox Tá quanto o joguinho? Tá a partir de 10x A partir de 10x A partir de 10x Esse aqui do Xbox tá saindo quanto? 50x 50x Vai ter mais aí? Tem a partir de 10x Tem um futebolzinho Ah tem uns futebolzinho aí né O Coffee Dutch Esse aí tá saindo quanto? 30x 30x 40x 30x 35x 35x 40x 40x 10x O de esporte é 10x Legal 10x Beleza Ah esses daqui são originais também Ah paralelo? Paralelo Tá quanto o Xbox? 550x 550x 550? Bloqueado Vai tinha Vai ficar 300x Aí o SPzinho aqui ó Deixa eu ver aqui Pode ver? Pode ver 300x Não dá pra negociar Dá pra negociar né E esse Xbox aqui? É Eu peguei agora Mas tá com problema Não dá 120x 120x É Tranquilo Mas demorou Tem uns brinquedinho do Mario aí também ó E os brinquedinho do Mario tá quanto? Tá parte de 5 Parte de 5 Parte de 5? É 5 Vou levar esse aqui Entendeu? Entendeu? Tem outros aqui ó Esse maiorzinho aqui tá quanto? Ó Esse aqui 10x 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 Tem esse aqui também Está pegando uma moeda 5x 5x Vou levar isso aqui por 5, galera. 5, né? É só da Nintendo. Essa marca Nikko não existe. É de paralelo. Então, os controles. Tem vários aí. Não para de sair com o 3D de dentro. Isso aí é doido. É de... É paralelzinho. Faz o preço melhor não pra gente, hein? Então... Não tem ninguém vendendo o 3D de amanhã. Qual a feira que você vai amanhã? Verde Milha. Verde Milha? Não tem ninguém. Vintão. Vintão. É, tem um... Esse aí tá... Mas você nem sabe que tá tudo não também, né? Mas bonitinho. Não sabe. Pegou o lotezinho aí. Vintão. Opa! Tá com esse Turbo Game aqui, mano? Quanto? 120? É. Tá pra conserto. 120, galera. Pegou o Game. Tá de pronto. Tem uns... Joguinhos aqui também, ó. Uns chaveirinho, ó. E os chaveirinho, mano? Chaveirinho é 5, mano. 5? 5. Eu tenho máscara. Eu tenho máscara. Eu tenho chapéu. Os bonequinhos do Mario. E esses bonequinhos do Mario aqui? Esses kits aí... O menorzinho. O menor é 40. É legal, mano. Olha aí, galera. 30. E o outro é 40. Tem uns chapéuzinhos também. Máscara do Mario. Aqui a máscara é quanto? A máscara é quanto, do Mario? A gente vai tirar o que sobrado lá e eu tinha feito pra você. É sim, Patrinha é 10. Tem uns iguais a essa aqui do Mario. Ah, legal. Eles só faziam a troca também. Joguinhos de Xbox 360. Vai chamar lá, pô. E esse turmoguinho aí? É muita coisa, galera. Poxa, esse aí tá pra conserto. Aí, ó. Mr. Fiotti aí, ó. Ó. Dá um salve no canal dele aí, ó. É nóis, Fabiano. Mr. Fiotti, o rei do TikTok. Esse foi, Mario. Vamos abrir, ó. Ah, tá a hora. Aí, galerinha, ó. Galinha pitadinha. Aí tem uns volante aí também, ó. O cara aqui curte uma cachaca. É cachaceiro, mano. Olha o Fernando. O Fernando é cachaceiro, velho. Isso aí é doido. Ele só me arrasta pra beber, velho. Tamo junto. Olha a guitarrinha aqui também, ó. Isso aí é do Jimmy Hendrix. Isso aí é doido. Da hora. Hora continuar. Tem umas ferramentas aí, ó. Tem umas ferramentas aí, ó. Passarote que gosta de ferramenta. Passarote é o rei da bigorna. Aí, ó. Várias ferramentas, galera. Curadeira. Olha quem gosta aí, ó. Tô mostrando aí pra vocês que gosta de ferramenta. Serrote. Bora serrar. Serrar tudo ali. Vixe. Olha o garimpar lá. Tá vendo? Olha isso aí, ó. Bora garimpar e quebrar tudo. Esse aqui é bigorna, ó. Não, não é isso aí, não, pô. Tá bom, né? Não, bigorna é... Agora até eu já sei o que é bigorna agora, mano. Caso passarote, senão eu não sabia, não. Tá melhor na área. Galera, acabei de chegar em casa. Esse vídeo aí, galera, foi a primeira parte, tá? É... Terça-feira eu vou estar postando a segunda parte da caçada, beleza? Tem muita coisa ainda na feira. Espero que vocês gostem. Tamo junto, galera. Fui. Tchau, tchau.